Campanha Salarial 2011 Hoje foi dia de reunião com o Grupo 3 na sede da FEM, a Federação Estadual dos Metalúrgicos da CUT em São Bernardo Os setores de autopeças, forjaria e parafusos entregaram a pauta de reivindicações deste ano ao representante da Fiesp a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo Além da reposição integral da inflação e aumento real os trabalhadores querem valorização nos pisos salariais 180 dias de licença maternidade organização no local de trabalho por comitês sindicais 40 horas semanais e ampliação dos direitos sociais Este foi apenas o primeiro encontro de uma negociação que promete se estender até o final de agosto A data base da categoria é 1º de setembro Entre as principais reivindicações dos metalúrgicos estão a reposição integral da inflação e a valorização dos pisos salariais Nós não divulgamos o índice que nós estamos negociando e vamos construindo durante a negociação até por uma questão de responsabilidade e não criar expectativa na categoria que depois não possa ser alcançada O grupo 3 tem o maior número de representantes da bancada da Federação dos Metalúrgicos da CUT em São Paulo São 115 mil trabalhadores No ano passado, a categoria conquistou 9% de reajuste considerado o maior da história das campanhas salariais Mas para este ano, a bancada patronal promete endurecer o discurso A justificativa é o aumento das importações do setor Nós estamos sofrendo uma influência muito grande desta situação internacional, que é sabida de todos e com uma diminuição grande na nossa exportação e um aumento muito grande na importação Nós temos hoje quase, quase que 50% dos componentes dos veículos montados aqui são importados E isso está trazendo problemas muito sérios para o setor de autopeças A importação de peças é um problema, nós sabemos que é Agora, isso não está impedindo da indústria estar ocupando quase 100% da sua capacidade instalada no país fazendo hora extra, produzindo no limite E é com esse espírito, com essa visão que nós estamos iniciando nossa campanha salarial Sabemos que existe o problema da importação Sabemos que é um problema que nós precisamos atacar juntos Mas a questão da campanha salarial não pode ser contaminada pelo problema da importação